A preocupação com o meio ambiente tem feito com que muitas pessoas busquem formas sustentáveis na hora de construir ou reformar. Aqui no sul de Minas tem morador apostando no uso de tijolos ecológicos, no... olha gente, no recuo das águas, diretor? Enfim, nessa situação aí, até a tinta é ecológica. Olha, feita à base de terra, sabia? Vamos ver, balança. Arquitetura moderna, cheia de estilo e totalmente ecológica. É assim a casa desta empresária em Poços de Caldas. Diva conheceu os materiais ecológicos quando consultou a arquiteta responsável pelo projeto. Ela me deu essa opção de a gente fazer uma casa convencional ou fazer uma casa de tijolos ecológicos. Eu fiquei lógico, tudo no Guia Novo, a gente ficou meio insegura, eu fui pesquisar e achei super interessante. Nós tivemos realmente uma pesquisa, descobri que no sul do país usa muito, Goiânia, aquele lado lá também. A construção foi bem mais rápida que o esperado pela empresária. No total, são mais de 300 metros quadrados de construção que ficaram prontos em um ano. A estrutura para montar a casa foi a que mais demorou, né? A parte de aterramento, enfim, a fundação da casa. Essa foi uma parte que demorou bastante por causa do terreno, né? Foi o terreno que nós escolhemos, então ele deu mais trabalho por isso. Mas, de modo geral, foi uma obra rápida. Além da agilidade na construção, os materiais ecológicos também ajudaram na economia. Na parte de alvenaria, Diva calcula uma economia de aproximadamente 25%. Nós sentimos na conta de luz e na conta de água. Na conta de luz, pela luminosidade, a casa super iluminada e a gente tem aquecimento solar. Então, todas as torneiras, chuveiro, só aquecimento solar. E a parte de água, porque toda a área que é coberta pela captação de água da chuva. Então, com isso, a gente teve uma redução na conta de água e na conta de luz. Nessa fábrica que fica em Bandeira do Sul, cidade vizinha a Poços de Caldas, são feitos, em média, 3 mil tijolos por dia. A arquiteta explica que o tijolo ecológico é cerca de 20% mais caro que o convencional. Mas a alvenaria feita com ele fica mais barata. Isso porque o fato do tijolo parecer com uma peça de brinquedo de montar dispensa o uso de cimento e de acabamento, como chapisco e reboco, por exemplo. Ele é sentado na cola, que isso também gera bastante economia, não precisa de fazer a massa de cimento. E a gente tem o tijolo inteiro, o meio tijolo, que faz a amarração, né? E o tijolo canaleto, que serve para fazer as vigas, vergas e contravergas. O tijolo ecológico também não precisa passar pelo forno, como nas olarias convencionais. Aqui a gente chama de ecolaria, né? Que é uma farofa de terra arenosa, misturada com cimento, pouca água e prensada de 5 a 6 toneladas. E aí depois desse processo, o tijolo é curado com água na sombra durante 5 dias. E depois disso ele já pode ir para o sol, dali mais uma semana já pode estar nas obras já. Assim como os resíduos, os desperdícios nessas construções ecológicas também não existem. As instalações elétricas, hidráulicas e principalmente as ferragens são todas embutidas. Então não tem o corte das paredes, não gera essa madeira descartável depois. Então economiza muito nos outros materiais. Então isso gera bem menos entulho. Além do tijolo ecológico, também existe a tinta ecológica. Nós estamos aqui nesse espaço que foi pintado com esta tinta, né? Essa parede aqui que a gente vê aqui atrás, a cor dela é a cor de barro, porque justamente é a matéria-prima que você usa para fazer essa tinta, né? Isso. Nesse caso a gente escolhe a cor da parede pela cor da terra, né? A gente vai à procura de terra mais clara ou mais escura. E é uma solução bem bacana, porque é a terra coada com cola branca e água. Seria uma medida de água, uma medida de terra e meia medida de cola. E aí é aplicado com brocha e tem uma durabilidade bem bacana. E se quiser aumentar essa durabilidade, é só passar uma resina incolor. Fica bem rústico, né? Olhando assim, até parece que é uma parede de barro, né? Isso, é bem bacana mesmo. E pode ser usado em ambientes externos, como esse que nós estamos aqui, todo decorado, né? Com as rodas aqui, né? De carroça, usando todo esse ar de rústico. Mas também serve para ambientes internos. E aí pode até colocar resina, que você falou que dá um certo brilho, né? Sim. Tem a resina brilhante, né? Que dá um acabamento bem bacana. Mas, Carlos, a lembra que para uma casa ecológica, não basta somente o uso de materiais como os tijolos, por exemplo. Todo o projeto tem que ser desenvolvido com essa finalidade. Assim como a Casa da Diva. As janelas são todas voltadas para o lado de maior claridade. Além da captação de água da chuva. Investimentos que geram economia a longo prazo. Nessa casa que a gente está aqui, a gente foi levado em consideração a posição do sol, né? Onde o sol nasce, onde o sol se põe. Como posso ser uma cidade mais fria, então é bacana o sol da tarde pegar na lateral dos quartos, né? Para aquecer para a noite. O projeto aqui também foi pensado para deixar a área social voltada para a vista da montanha, que é bem bacana, que aqui deu certo que a vista está bem virada para o norte, então ficou bem bacana. Seja pela economia, praticidade ou pelo charme, as construções ecológicas vêm ganhando cada vez mais espaço nos dias de hoje. Bom para o bolso e melhor ainda para o meio ambiente. Obrigado. 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 Obrigado.